Galerinha, vamos botar pra vocês aí, ó O vitrizinho chato Pra manobrar, ó Esse aqui é xarope Tem que ir muito devagarinho Ele entorta facinho Perde a traseira dele facinho E o volante dele funciona igual a truque, viu Você sempre mexe pro lado a favor Eu vou alinhar ele aqui Daqui a pouco o rapaz vai chamar pra descarregar Não sei o que vocês comentam Ele é chato pra caramba Vou deixar ele retinho Vai mexendo A panelizada Lá na frente de novo Tô manobrando bastante aqui Pra vocês dar uma olhada, entendeu Ó, o volante é sempre a favor Você quer jogar pra lá Você vira o volante pra lá Você quer jogar pra lá Você vira o volante pra cá, ó Olha o volante é muito ridículo É muito ridículo Qualquer movimentação que tem aqui ele já dobra na traseira Volta rapidinho Vou botar ligeirinho Vou botar ligeirinho Vou andar em torre toalha Eu tô com uma mão só aí Eu tô com uma mão só aí O mais difícil é fazer ele reto Tem que mexer com ele quase parado Se você mexer demais nele Ele torta muito E agora Vou encostar aqui No alinhamento aqui O mais difícil dele é você andar em linha reta Ele é muito chato O trenzinho Puta aqui Tá tudo pra caramba Olha lá Agora vai linha reta Aí vai ter que ser bom Olha a movimentação aqui Tem que ser rapidinho Olha lá O mexidinho que você dá aqui A traseira entorta Olha lá Só um pouquinho que você mexe Ele já E já entorta tudo Faz e que faz rapidinho Pra você deixar Olha lá Olha lá Uma mexidinha aqui Tempo inteiro aqui Então você já perde Se quer jogar a traseira dele pra esquerda Você vira pra cá Se quer jogar a traseira dele pra direita Você vira pra lá Sempre por favor Falou galera Se quer jogar a traseira dele pra ir lá Se quer jogar a traseira dele pra ir lá